Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei ensinando a fazer uma instalação paralelo, uma instalação em paralelo, ou seja, você consegue ligar a lâmpada de dois lugares diferentes. Por exemplo, você tem uma escada, a hora que você vai subir a escada, você liga a luz, a hora que você chega lá em cima, você apaga, entendeu? Então, muita gente tem vontade de aprender como é que faz essa ligação em paralelo, e então o vídeo de hoje será ensinando a instalação em paralelo, passo a passo, tá? Então tá, primeiro passo, a gente vai precisar de dois interruptor paralelo, tá? Ó, o interruptor paralelo ele tem três borne, tá? Enquanto o interruptor simples tem apenas dois, tá? Essa é a diferença, ó, tem até um aqui ó, ó, interruptor simples, dois borne, tá? E o interruptor paralelo tem três borne, tá? Essa é a diferença, ok? Pra quem não sabe, agora aprendeu mais uma. Então bora lá, eu vou explicar como que vai funcionar. O mesmo esquema da lâmpada, a gente vai mandar um fase direto pra lâmpada, vai mandar o outro fase, como é 220 aqui, bifásico, o outro fase vai vir pro interruptor paralelo, do interruptor paralelo, vai sair dois retornos, e depois no retorno do meio vai pra lâmpada, tá? Então bora lá. Primeiro passo é, a gente vai usar o borne do meio, tá? Que essa é a alimentação do fase, ó, o borne do meio, ó, o borne do meio, alimento fase. Perfeito? Ok, primeira etapa, e agora a gente vai pegar dois retornos, que vai ser um de cada lado do borne aqui, ó, tá? Vambora lá. Pessoal, sempre lembrando, hein? Toda vez que for mexer com eletricidade, com energia, desenergizar o circuito, tá? Desligar o disjuntor. Sempre lembrando que segurança em primeiro lugar, tá? Com eletricidade não se brinca, tá? Diversas pessoas já morreram por esse motivo. Então vamos ser conscientes e vamos sempre trabalhar com segurança. Então tá aqui, ó. Primeiro retorno, retorno. Ó, o primeiro retorno tá aqui. Agora vem o segundo. Esse cabo tá muito grande, deixa eu dar uma melhorada nele aqui. Segundo retorno. Conecta no borne, dá um torque, dá um aperto. Ok? Perfeito. A primeira etapa já tá concluída, certo? O que a gente vai fazer agora? Vai alimentar o outro interruptor paralelo. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, o fase no meio e os dois retornos nas duas laterais, ok? Aqui, ó, aqui será a mesma ligação. Solta os três borne, onde vai o cabo. Ó, primeiro retorno. O primeiro retorno já tá no lugar. Agora o segundo retorno na outra lateral, ok? Ok. 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 Ó, segundo retorno. Ó, segundo retorno. Ó, segundo retorno. Já tá. Pronto. Pronto, aqui tá... tá... 90% da instalação aqui dos interruptor tá concluída. O que falta aqui agora, ó, 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 vou tentar exemplificar. Pronto, ó. Aqui entra no meio, que é o fase. Alimento os dois retornos, que vai pro... Que vai pro... Pro... Pro interruptor. E aqui... Aqui entrou um no meio, saiu dois. Aqui chegou dois retornos na lateral E vai sair o terceiro retorno aqui que vai pra lâmpada Ok? Então bora lá Eu vou usar a cor vermelha mesmo Aqui eu vou sair com o terceiro cabo Pronto, o terceiro E vai pra lâmpada E dentro de qualquer um dos dois, tá? Pode usar O terceiro vai pra lâmpada Aqui eu vou fazer a emenda rápida Só pra não ficar longo o vídeo, muito longo Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo aí Dá um like, compartilha Se inscreva no canal Que isso aí ajuda Me motiva a continuar Com esse objetivo de ensinar as pessoas, ok? Então, por favor Se tá gostando aí Dá um like, compartilha Eu aceito sugestões Se tiver sugestões aí Pode colocar Que eu farei um vídeo sugerido Pronto Sempre isolando Pra não correr risco de Dar um curto-circuito Nem levar choque Pronto Pronto Tá concluída a instalação Ó Fase direto E depois O fase no interruptor paralelo Saindo com dois retornos E o terceiro aqui no lado Vamos energizar o circuito Acendi de um ponto Desliguei Desliguei Acendi de outro Pronto Acendi e subi na escada Chegou lá no final da escada Quero apagar Então Basicamente é isso Essa é a instalação paralela Ok? Eu tentei ser o mais explicativo possível Espero ter ajudado E Se você gostou Se foi útil Dá um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Ok? Grande abraço